E me coube a tarefa de um debate que não é simples, é pulsante, que sei que durante todo o dia, de alguma forma, em algumas mesas, ele já apareceu com contornos e formas diferenciadas, e não é à toa, justamente porque talvez seja o debate mais relevante, do ponto de vista daqueles que lidam com o conteúdo audiovisual, dos últimos, pelo menos, três, quatro anos no Brasil, e no mundo inteiro. Não é só aqui que a gente tem debatido e avançado muito nos debates do que significa e qual o melhor desenho possível. E a mesa que me antecede, mais uma vez, nos ajuda no entendimento de... Estamos falando da necessidade de ter um marco regulatório com escopo delineado, estamos falando somente de evolução tecnológica e nos valendo dos marcos regulatórios já existentes. Para nós, que atuamos com regulação, financiamento, dito amplamente, e fiscalização da cadeia audiovisual, entendemos que os marcos regulatórios existentes, por si só, não atendem, ou pelo menos não atendem, à totalidade daquilo que a gente imagina que deveria ser lidado, discutido e avançado em relação a vídeo por demanda. Por quê? Porque nós temos uma legislação, que é uma legislação central no audiovisual, que é a medida provisória 2228 de 2001, onde traz as principais atividades e as principais formas de organização da cadeia do audiovisual. E temos, mais recentemente, para tratar aquilo que é em relação à matéria, naturalmente não estou falando de todas as legislações, a lei do SEAC, já também, então, citada aqui, a 12485 de 2011, que poderia, na leitura de alguns, em parte, atender alguma coisa do que a gente tem falado e entendido por vídeo de demanda, mas talvez não dê conta da completude da demanda das matérias e das necessidades sobre essa questão. Mas sabemos também que leis não partem da vontade de alguns, parte da necessidade, parte dos consensos, parte dos debates intensos, parte dos olhares diversos e diferentes. Então, o esforço que a gente fez durante esse último ano, especialmente, e olha que o debate tem sido feito em vários eventos, em vários fóruns, ao longo dos últimos, pelo menos, três anos e meio. Mas, especialmente esse último ano, a Agência Nacional do Cinema, na qualidade de secretaria executiva do Conselho Superior do Cinema, aqui temos o representante do Minicom, que acompanha o Conselho, e outros conselheiros que fizeram e têm feito parte desse debate, buscado construir, costurar alguns consensos, algumas pactuações, algumas premissas do que poderia vir a ser e acelerar alguns debates internos dentro do governo e com a sociedade como um todo. O Conselho Superior do Cinema, para aqueles que não conhecem, é o órgão do governo que trata das macro-políticas do audiovisual. Ele é presidido pelo Ministro da Cultura, que é o Ministério Supervisor da Agência Nacional do Cinema, mas tem assento, igualmente, da mesma forma, o Minicom, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Fazenda, Casa Civil, MEC, enfim, todos aqueles que têm alguma transversalidade ou atinência com a matéria do audiovisual. E tem representação também o conjunto das associações que representam todo o escopo, ou quase todo o escopo, imaginávamos que era todo o escopo, da cadeia do audiovisual. Do que eu estou falando? Estou falando que temos representação dos produtores, dos realizadores, estamos falando que temos representação da distribuição cinematográfica, dos programadores de TV a cabo, da representação dos exibidores cinematográficos, da TV aberta, ou seja, de quase todo o elo da cadeia do audiovisual. Onde, então, temos feito, ao longo desse ano, e avançado palautinamente, no debate sobre o que a gente está imaginando serem as grandes questões do nosso ponto de vista para o audiovisual em relação a essa matéria. Bom, a ideia, então, é conversar um pouco sobre essa agenda. Premissas, desafios e objetivos regulatórios, potencial do mercado, possíveis diretrizes de uma regulamentação, iniciando da forma que o Conselho organizou o escopo, promoção do conteúdo audiovisual e tributação, especificamente aqui da CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico do audiovisual, que é a Condecine. Bom, aqui dizer para vocês que as grandes premissas organizadas e pensadas foram O VOD confere, tem conferido, um maior poder de escolha para o consumidor. Estamos falando do basicão, do óbvio, não é? O VOD, para o audiovisual, é a mais nova e promissora fronteira de expansão do setor do audiovisual como um todo. O VOD representa um grande desafio. Como eu disse para vocês, a capacidade regulatória dos Estados nacionais como um todo. Não só o VOD, mas tudo aquilo que tem como base, como uso, como plataforma, o IP, a internet. É um desafio para todos os Estados nacionais. E não é um desafio tão recente assim. Para nós, tem dois desafios centrais. O que guarda os aspectos tributários, em função de um compartilhamento de resultado econômico, de um serviço de natureza extraterritorial, e guarda uma outra preocupação, estímulo, desafio, limitação, que é a circulação dos conteúdos nacionais para aproveitamento do potencial da exploração da produção nacional independente. Como vocês sabem, o produto nacional independente é aquele que entendemos ser, e o mercado também guarda dessa forma, fundamental para o desenvolvimento da indústria brasileira. Os dados do audiovisual têm sido, para quem conhece um pouco do setor, surpreendentes ao longo desses últimos anos. Justamente porque repousa nas políticas públicas, que não é objeto central do debate aqui, o desenvolvimento, o financiamento e a atenção à exploração, nas diferentes mídias, da produção nacional independente. A experiência do SEAC, sem adentrar nela, porque não é o objetivo tratabela aqui, do ponto de vista do conteúdo, trouxe indicadores, indicativos muito positivos, com a ampliação de horas de produção brasileira, de horas de produção independente, de programadoras, de canais que têm feito circular e potencializar a produção nacional e a produção nacional independente. Aqui eu falo, em última análise, daquilo que a gente conhece muito no mundo como um todo, da cauda longa, da possibilidade de uma exploração, num tempo maior de uma exploração comercial do produto audiovisual. Desafios e objetivos regulatórios. Como garantir, então, tratamento isonômico dos agentes de diversos portes? Estamos falando de um setor que nós temos, aquilo que é chamado do mais tradicional, mais estável, mais estabilizado, estamos falando de entrantes, como no mundo inteiro tem sido, do ponto de vista da livre e ampla concorrência e do ponto de vista da tributação. Como construir um espaço para oferta e acesso a conteúdos brasileiros numa plataforma, num serviço que lide e cuide com essas demandas e questões? Como promover segurança jurídica aos nossos investidores, de modo a não engessar, mas de modo a propiciar o desenvolvimento, alavancar mais aquilo que já está em desenvolvimento? Como garantir um arcabouço regulatório leve e aderente ao modelo presente, combinando com as possíveis inovações tecnológicas que virão, que estão vindo, que cada vez nos impactam e desafiam cada vez mais? Do lado de vocês, quais são as novidades e as melhores possibilidades de diferentes modelos de negócios? Do nosso lado, como lidar com isso, compreender isto, monitorar isto, sem engessar, sem inviabilizar? Mas, ao mesmo tempo, entendendo que é um serviço promissor, já de realidade, não estamos mais falando de futuro, necessário, de ponta e fundamental para o desenvolvimento do audiovisual em poucos anos. Quais são, no nosso entendimento, dos estudos que a Agência Nacional de Cinema tem feito, do potencial de mercado desse segmento específico? Aqui, trazendo publicidade na Europa entre 2010 e 2015. TV, como vocês sabem, estamos falando de TV única, aberta e fechada, é o azul mais claro. Print, os impressos, estamos falando do cinza. E online. Percebam a evolução na Europa, durante esses últimos cinco anos, com a fonte do IHS, onde, aquilo que a gente tem discutido muito aqui no Brasil, a publicidade online é a que mais tem crescido. O que leva algumas teses. Tem migrado de onde para onde? O fato é que tem crescido, principalmente online. Migração das receitas com publicidade tem afetado, por esses dados, principalmente a mídia impressa. Ainda no potencial do mercado. Renda de publicidade, e aqui agora nos Estados Unidos, entre 2009 e 2011, em milhões de dólares. É expressivo quando você faz um corte de, em 2009, de 168 milhões de dólares para 521, em proporções absolutas, em 2015. Hábitos de consumo deste mercado, deste segmento, na América Latina. O que a gente busca demonstrar aqui? Na América Latina, a média é de 80% dos entrevistados, estamos falando de 138 mil usuários consultados via internet em seis países da América Latina. México, Brasil, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. A média geral da América Latina é aquela no azul, mas escuro, onde 80% assistem vídeo por demanda, 78% assistem TV aberta. No Brasil, esse percentual avança um pouco mais, com 82% assistindo VOD, e um pouco mais ainda, 73% tem o hábito de lidar e assistir TV aberta. É claro que aqui são indicativos. Não estamos falando daquilo que o mercado conhece, que nós conhecemos, que se assistem a várias telas ao mesmo tempo. Não estamos falando de substituições de telas. Estamos falando do comportamento do consumidor como um todo em relação às diferentes telas, às diferentes janelas. E só quem tem banda larga aqui também. Fazendo o gancho com a mesa anterior. Bom, aqui, entre os mais assistidos, a preferência por conteúdo premium. E, dentro desse conteúdo, o que mais chama a atenção? 79% filmes, longa-metragens, 70% música, 65% séries. Com dados de agora, de setembro de 2015, de um estudo do IMS Video em Latam. Diretrizes que têm sido discutidas em diferentes reuniões dentro e no escopo do Conselho Superior de Cinema. Como eu já disse para vocês, hoje mais audiovisual do que cinema. Mas o nome e a nomenclatura é essa. Então, as questões principais que têm sido debatidas quando se lida, se aborda, se busca se circunscrever a essa matéria. A organização do serviço e garantia da observação dos princípios constitucionais em sua prestação, principalmente, do que nós estamos falando? Muito semelhantes àqueles principais objetivos constantes na 12485 no SEAC. A garantia, claro, não poderia ser diferente da liberdade de expressão. A diversidade, que tem valor nas cadeias produtivas como um todo. E no audiovisual, especialmente, esse valor é mais carregado. O pluralismo, que tem valor em várias cadeias, mas aqui, nesse universo, de novo, também tem um valor fundamental, quando estamos falando de cultura, quando estamos falando de business, mas de um simbolismo necessário para o entendimento de nação, que dá conta e envolve necessariamente diversidade e pluralismo de fontes. Liberdade iniciativa, isonomia, valorização da cultura nacional como um todo. Mas, igualmente, necessidade de adequação dos diferentes operadores às leis brasileiras, acesso das empresas menores e entrantes ao mercado, esse é um mercado que tem sido muito propício à entrada de novos entrantes, e a implementação de um modelo tributário condizente com o modelo, hoje, modelos de negócios sendo costurados e desenhados. O primeiro debate é qual é o escopo do que estamos falando exatamente. para nós, e para os debates que têm sido feitos, claro que de forma muito paulatina, mas de forma firme no Conselho Superior de Cinema, esse é o escopo do que estamos entendendo que seja a oferta de um serviço de vódia. Comunicação social de conteúdos audiovisuais, garantindo, claro, acesso ao público como um todo, como regra. fruição no momento escolhido pelo usuário e a partir da sua solicitação, conteúdos audiovisuais dispostos em catálogo, finalidade comercial, seja publicidade, seja venda, seja assinaturas, modalidades mais conhecidas de vódia, ou uma, ou outra, ou outra, ou ofertado de forma mista. Percebam que a gente está falando de um conteúdo audiovisual qualificado, agregado. Não estamos falando de qualquer conteúdo audiovisual. Nós estamos falando, como a gente viu no slide anterior, que a gente fez esforço de tentar desenhar, aquele pedacinho que estava aqui embaixo do conteúdo premium, onde mais é visionado na América Latina, que não é diferente do resto do mundo. A gente está falando de séries de TV, a gente está falando de longas-metrazes, a gente está falando daquilo que tem valor, conteúdo que tem direito autoral, que tem direitos patrimoniais, que tem direitos de exibição pública, direitos de comercialização, que tem valor e conteúdo agregado. Dessa forma, por óbvio, nós estamos excluindo qualquer coisa que diga respeito à Usa Generated Content, ou qualquer coisa que não corresponda àquilo ali que a gente está chamando do principal propósito, regulação pelo exercício da atividade. Exemplo claro, só é jornalismo, está fora. Então, estamos desenhando e delineando, e esse foi o esforço no Conselho Superior de Cinema, de trazer e revelar aquilo que tem valor agregado do ponto de vista da cadeia do audiovisual. Similidade com a TV, responsabilidade editorial, ligada à seleção dos conteúdos, ligada à organização desses conteúdos, sejam os catálogos, sejam os mais recentes. territorialidade do serviço e da regulação. Então, essas são as premissas ou as diretrizes lá como premissas aqui já construídas e desdobradas e materializadas na forma de premissas para o escopo do que seria um provimento de vídeo por demanda no Brasil. Ainda na linha dessas diretrizes, registro e informação para a regulação. Uma regulação eficiente demanda naturalmente, não preciso dizer o óbvio para vocês, mas, às vezes, parece que nós temos que lembrar para nós mesmos, obtenção de serviços sobre os agentes e o mercado. Isso significa que, no nosso entendimento, assim como todos os outros elos da cadeia audiovisual, é necessário o registro dos agentes econômicos na Agência Nacional do Cinema. É necessário o atendimento mínimo daquilo que se faz necessário para compreender e entender a performance desse segmento, desse mercado, de algumas informações, para que possamos compreender a abrangência, a heterogeneidade, a extraterritorialidade e as demandas específicas, porque também acho que é muito importante e concordo muito que não podemos mais, nós estamos num universo no país onde a régua é única para todo mundo. As balizas regulatórias precisam necessariamente dar conta das diferenças dentro do possível, mas o esforço de construção de um processo, de um marco, de um remendo, de um ajuste regulatório, precisa considerar as diferentes partes e as suas peculiaridades e demandas específicas na costura desse todo. O segundo grande êxito debatido nessas reuniões que eu fiz menção no Conselho Superior do Cinema tratam da promoção do conteúdo nacional. do que é que estamos falando exatamente aqui? De vários aspectos. E aqui, o benchmark internacional europeu tem ajudado muitos estudos e balizado os estudos das áreas técnicas da Agência Nacional de Cinema. Como vocês sabem, a diretiva sofreu nova consulta esse ano. Nós temos países com regulamentação específicas para esse serviço há três, quatro, cinco anos, onde novos aspectos foram vistos e considerados com consulta pública aberta para todos os residentes nesses países e que estão na fase de consolidação das grandes diretrizes, dos grandes itens colocados em consulta pública na diretiva europeia. O quê e quais foram os eixos principais de todo esse debate que surgiu no Conselho Superior de Cinema? A preservação da experiência do usuário não tem óbvio sentido ser menos do que o usuário já está acostumado a lidar no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus hábitos de assistir, lidar e dividir, compartilhar o conteúdo audiovisual dentro dos limites possíveis, a presença, mas a presença de conteúdo brasileiro, que isso a gente não vê sempre, a promoção da diversidade desses conteúdos diversos, proeminência de obras brasileiras na disposição do catálogo visualizado pelo usuário e o investimento na produção e na aquisição desses direitos. Mas como? Vamos avançar um pouco mais. cotas foi utilizado em alguns países do continente europeu, alguns com janelas, disciplinando inclusive janelas de forma bem aguda, digamos assim, com períodos, com prazos entre as diferentes janelas. Alguns de vocês já me ouviram falar onde eu trago a baila diversas experiências, diversas legislações, onde a França geralmente é a que aparece com mais carregadamente, digamos assim, com um conjunto de obrigações de promoção dessas obras. O que nós temos visto e quais os debates que foram objetos de discussão no Conselho Superior de Cinema, especialmente depois dos resultados e do início da consolidação desse processo das experiências nos países europeus, onde vivenciaram a política de cotas a alguns dos países durante algum período. Aqui, o esforço é de trazer os prós e os contras de algum desses aspectos entendidos mais importantes e centrais. Do ponto de vista de uma política de cotas, o entendimento da área técnica e do Conselho é que assegura uma quantidade mínima de obras nacionais no catálogo. Há riscos de escolha de títulos orientadas somente pela lógica financeira. pode vir a desestimular o crescimento de catálogos, dependendo da forma da sua organização, se for, inclusive, um catálogo focado nas escolhas de títulos orientados só pela lógica financeira. Por si só, a cota não garante a divulgação das obras para o estímulo ao visionamento. Então, essas são as conclusões às quais o Conselho Superior de Cinema se debruçou olhando esse benchmark internacional. financiamento favorece um ciclo virtuoso e já demonstrei para alguns de vocês como, em alguns países, você tem percentuais de 0,2% a 3, tantos por cento, onde se tem revertido para os fundos a quantidade de obras, etc. a ideia é que não trazer esse conjunto de detalhes de novo. Mas as grandes lições e as grandes questões pelos quais os países europeus têm espelhado e foram fruto do debate feito no Conselho Superior de Cinema. O entendimento do que? Financiamento. Um, favorece, sim, um ciclo virtuoso de produção e consumo de obras no país, com solidariedade financeira entre as atividades econômicas do audiovisual. Dois, induz uma preocupação com a qualidade das obras e o seu visionamento pelo usuário. Na medida, e todos vocês sabem que, se vocês estão comprando, se é um licenciamento, se o esforço é feito para ajustar os direitos, é óbvio que induz uma preocupação da qualidade, da grade, um envolvimento maior do canal da programadora. Produz menos interferência nos modelos de negócios. Existe tratamento diferenciado dos provedores menores. do ponto de vista de proeminência. O entendimento é que atrai uma atenção e estimula o visionamento de obras de conteúdo nacional, que impulsiona a rentabilização de obras nacionais, podendo vir a gerar, como algumas experiências trouxeram, mais vendas unitárias, estimulando a manutenção da obra no catálogo e gerando mais interesse comercial por continuações, obras similares e derivadas, ou seja, potencializando esse conteúdo. Representa, no geral, um baixo ônus para o provedor. E aqui, é um esforço de trazer para vocês o que é que está se falando de proeminência. Proeminência, em tese, pode ser muita coisa. aplicado a essa situação, o que a gente chama a atenção? Ali, e essa aqui é da Netflix, não se sintam citados, o esforço é de trazer dos principais players do mercado. Então, a Netflix, aqui, numa exposição do Truque de Mestre, numa obra de 2013, percebam lá, ela coloca lá em cima um menu que contém as sessões em que se organizam as obras, aquela primeira seta lá. Aqui embaixo, esses três bullets, onde, de novo, é indicação e apresentação na forma de banner daquilo que ocupa a proporção substancial da tela. São três obras que recebem grande destaque. De novo, aqui, a Netflix, para chamar a atenção que os filmes brasileiros aparecem como gênero lá, dentre vários outros. Dramas, não sei se vocês conseguem enxergar tudo o que está posto ali. Mas vou dizer para vocês, dramas, esportes e boa forma, favoritos do Dia das Bruxas, fé espiritualidade, ficção científica, filmes brasileiros. Claro que a gente está falando agora de um corte recente, Halloween, mas é um esforço de trazer um desenho na tela de como hoje, no país, têm sido tratados os conteúdos brasileiros. E está lá, filmes brasileiros, junto com o embaixo de ficção científica. Aqui é outro player. De novo, vou falar isso em todos, me desculpem, mas a ideia é debater como tem sido utilizado e visto pelos players como um todo a promoção do conteúdo nacional. A sessão recomenda destaque algumas obras. Sessões iniciais que organizam o catálogo. Vejam bem, nós conhecemos, todos nós acessamos e poucos de vocês podem ter na memória qual filme brasileiro teve em pop-up ou em destaque ou em banner. Ah, os filmes brasileiros não são ótimos? Não tem séries boas? É um debate complexo. Claro que tem coisa que não é legal, mas tem muita coisa também que é legal, assim como de toda produção e indústria audiovisual do mundo inteiro. É esse o debate de proeminência. De novo, outro player, onde o que a gente enxerga aqui? Obras recomendadas com destaque e, de novo, sessões que organizam o catálogo onde não há referência a categoria que dispõe a obras nacionais nesse menino. Não é que não existam, óbvio que existam. Estão lá, escondidos em algum lugar, dentro de um catálogo, da mesma forma que é uma videoteca, da mesma forma que você não vai em uma biblioteca. Se você não tem setas orientativas, se você não tem na frente de comerciais que chamem a atenção daquilo, e se chama a atenção, daquilo que é mais comercial, daquilo que é mais atrativo, daquilo que, do ponto de vista de acordo de direitos, tem mais apelo e interesse. Enfim, são várias as motivações como um todo para lidar com a exposição dos conteúdos em cada uma dos catálogos e das cartelas. E o último player. Banners que dão destaque a algumas obras. A sessão de obras brasileiras está disposta de maneira bem confusa em meio a outras categorias que não dialogam entre si. para vocês terem uma ideia, ali está falando de questões técnicas e está lá jogado e colocado junto filmes brasileiros se não me falha. Mas vamos voltar. Esses foram só exemplos para dizer do que é que se está falando e de experiências normativas onde esses exemplos sofreram alterações e, na lógica deles, surtiu algum resultado do ponto de vista da circulação de conteúdos do ponto de vista do princípio constitucional da diversidade, do pluralismo, da valorização da cultura nacional. Diretrizes da tributação. É o terceiro eixo que tem sido debatido no Conselho Superior do Cinema. E, veja bem, volto a dizer, não estou falando de tributação municipal ou estadual. Isso, a lei complementar está em vias de resolver se já não resolveu. O que eu estou falando aqui é da CID, que é a Condecine, nesse caso. Limitações do modelo atual da Condecine, modelos que abordam a obtenção de receita como fato econômico relevante para fins de tributação e onde se tem no debate feito opções de hipóteses abstratas de incidência em torno dos dois eixos fundamentais nesse modelo de negócios, que é a prestação de serviços e publicidade. Bom, dizer, e já para terminar, e aí vocês vão poder questionar e falar, o Brasil está entre os dez maiores mercados audiovisuais do mundo, como vocês sabem e conhecem. O VOD, de fato, atende uma demanda do consumidor por diversidade, por conforto, propicia o estímulo do desenvolvimento audiovisual como um todo, assim como o Keiza TV por assinatura há cinco, seis, sete anos atrás, e dinamiza uma lógica de janelas. Então, esses são aspectos que, do ponto de vista do desenvolvimento da cadeia audiovisual, se fazem aspectos importantes para o desenvolvimento desse setor e desse segmento. Era isso. Obrigada. Obrigada.